E atenção, chegou a hora de descobrir qual é a letra de hoje É só olhar as palavras e descobrir o que elas têm em comum Macacão, moletom, moda, marca e mansão Mi maior, mi menor, muda muito a missão Agora eu vou falar uma palavra e você responde Macacão, moletom, moda, marca e mansão Mi maior, mi menor, muda muito a missão Ah, foi fácil, agora eu vou fazer um desafio Vamos falar as palavras de um jeito mais rápido Preste atenção e mostre que é um bom jogador Mão, maca, macaco, macacão Mala, maluco, menino e menina Medo, médico, maleta, maluco Mãe, mamãe, melão, melado Mola, mula, muro, moeda, moleza, consegui A letra M Aprender brincando fica mais legal A letra M Aprender o alfabeto é sensacional A letra M Aprender brincando fica mais legal A letra M Aprender o alfabeto é sensacional Mãe, mamãe, 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 mam